E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, H64D, H64D, o título deve ser bem chamativo aí, né? Alvo em movimento, é parceiro, já estamos nessa fase aqui, já estamos quebrando neurônio aqui para acertar alvos em movimento com o Apache aqui. Na verdade o título é Alvo em Movimento, mas eu vou usar um recurso que eu vi num canal de um gringo ali, deixa eu acessar uma coisa aqui, peraí, CTRL TAP, tem um controle no seu manchinho lá de atirador chamado de Linear Motion Compensador, ou Compensador de Movimento Linear. Esse botão aqui, se você configurar ele, ele vai te dar uma mãozinha para, vamos dizer assim, estabilizar o movimento, o travamento do seu laser em cima do alvo quando ele estiver em movimento. na verdade ele faz uma compensação, vou colocar da seguinte forma, deixa eu, vou colocar da seguinte forma, peraí, deixa eu achar outro negócio aqui que tem aqui, peraí, que aí eu mostro a imagem, peraí, é, CTRL F, primeiro um pouco de teoria pessoal, opa, primeiro um pouco de teoria, aqui, depois é, é, LCM, L, não, LMC, LMC, LMC. Linear, é, compensador de movimento linear, certo? Ah, tá aqui. É, mais um zoom, aqui, ó, é, tem a cruzinha, né, e tem esses pontinhos aqui do lado, aqui, quando ele está habilitado, é assim que ele fica. Na verdade, funciona o seguinte, é, você liga o laser, trava o laser e coloca em cima do alvo, só que ele, o, o, esse, esse, essa técnica, ele não trava em cima do alvo, na verdade, ele vai compensando o movimento. Aí você pega o seu, vamos colocar o seu controle, e vai movimentando ele, desculpa, vai movimentando ele na direção em cima do alvo, em que o alvo está, está andando, até ele ficar travado, ou melhor, até ele ficar, como se ele estivesse, é, é, emparelhando a velocidade, ou seja, você coloca o sensor em cima, ele não vai, ele não vai ficar parado. Aí você aumenta mais o movimento, até ele, como se ele estivesse andando, e na verdade, é isso que acontece. Você coloca o sensor em cima, e vai movimentando, até ele ficar na mesma velocidade do alvo. Nossa Senhora, quase que não sai, deu para entender aí, pessoal? Mas não esquenta não. Deixa eu ver aqui, se tem mais a imagem aqui, não tem, não tem, não tem. Eu deixo uma coisa já traduzida aqui, ah, esse é o vídeo do Matt Egnon. É, ah, está aqui, é, compensador de movimento linear, é usado para auxiliar o rastreamento, ele compensa o movimento do helicóptero, ou o movimento do alvo, destina-se a reduzir a carga de trabalho, fornece estimativa de estado do alvo, da força do cálculo, do rango, bababá, e bababá, 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 deu para pegar aí, leia aí, ou qualquer coisa, e dá uma olhada lá no manual, pessoal. Não é muito difícil de entender, não. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Esse vídeo aqui do Matt Egnon está no meu canal. Todos os vídeos que ele colocou do H64, eu coloquei no meu canal com legendas em português. Espera aí, pessoal. Desculpa aí. Eu coloquei com legendas em português. No dia que eu estava vendo esse vídeo aqui, eu olhei embaixo na legenda, sim, alguma coisa de travar o alvo em movimento. Só que ele não trava em cima, você vai compensando o sensor, até ele ficar na mesma velocidade do alvo. Aí dá a impressão que ele está travado, mas ele não está travado, não. Você coloca o sensor em cima dele, o alvo está em movimento. E vai empurrando ele bem devagarzinho. É aquela coisa que você tem que fazer teste e praticar. Você coloca... Espera aí, pessoal. Desculpa. Deixa eu beber uma água aqui. Nossa senhora. Espera aí. Isso aqui é só teoria. Depois eu vou mostrar a técnica. Agora eu acho que vai. Desculpa aí. Aí você coloca esse sensor em cima e vai movimentando ele até ele ficar na mesma velocidade do alvo. Aí dá a impressão que ele travou. Deixa eu colocar o vídeo do Matt Egan aqui. Espera aí. Acompanha aí. Vai, computador. Opa, mais para trás. Espera aí. Porque ele estava na pausa aqui. Aí, ó. Daqui em diante, ó. Quando enabled, a system vai partially counteract helicopter movement to null out TAD's movement. This is not a ground stabilization system. Now, where this can be handy is using the thumb force controller, you can impart a slew direction and it will continue in that direction at the rate of the force was pressed. In doing so, you can place the TADS crosshairs over a moving target and adjust the LMC slough to move along with the moving vehicle. Let's take a look at this in operation. Let's take a look at this in the last video. In addition to... Deu pra entender aí a lógica da coisa? É, parceiro, decesso word. Os caras gostam de complicar a nossa vida. Bom, essa é a teoria, né? Espero que, apesar de eu ter falado um monte de coisa que não deu pra entender, mas acho que dá pra vocês pegarem a coisa aí. Eu vou praticar... Na verdade, é o seguinte. Eu fiz um vídeo aqui. Eu fiz o teste pra entender como é que era a lógica do movimento. Mas é aquele negócio. Você tem de praticar. No primeiro instante, você vai falar isso aqui é coisa de sacanagem. No primeiro instante, você vai pensar isso. Mas se você souber dosar a força do movimento pra ele ficar travadinho no alvo, dá pra fazer. É lógico, o alvo está em movimento, vai ter dificuldade. A vida não é fácil, não, parceiro. Acompanha aí. Eu vou carregar a missão aqui. Lá dentro da missão, eu vou ter de dar uma corridinha, porque eu tenho de chegar até um iPod, depois virar, estabilizar e ficar parado. Nessa parte aí, eu vou dar uma editada lá. Acompanha aí. Olha lá pra frente, peraí. É, fi. Quando vier o radar, você vai ver. Vamos deitar e rolar. Vamos até lá. Caraca, fi. Ah! Nossa senhora, fi. Eu, hein? Quase que eu passei vergonha. Beleza, deixa eu correr aqui. É, deixa eu só fazer o teste do laser aqui. Distância tá boa, distância tá boa. Beleza. Eu vou ligar o LCM. Tá vendo a cruzinha lá? Já, já, já liberei o raio-fire aqui. Agora eu vou tentar movimentar ele, pra ele acompanhar o mesmo movimento do alvo e ficar em cima. E não é fácil não. É a segunda vez que eu faço isso. Olha lá. Ó, foi pra cima. Ai, ai, ai. Vai, agora. Vai, vai, vai. Ó, pra trás, pra trás. Agora pegou. Pegou? Não pegou? Um pouquinho pra cima. Agora sim. Agora ele tá paradinho lá em cima, ó. Não, na verdade, ele tá movimentando um pouquinho pra frente. Viu, né? Fácil não, fi. O meu Tiago mostrou lá. Do jeito que ele mostrou, parecia fácil, fi. Imagina você numa peça. Desabilita. Habilitou de novo. Nossa senhora. Pera aí, pessoal. Tô pegando a manha aqui. É a segunda vez que eu faço isso. Vai. Pegou? Não pegou? Pegou? Não pegou? Pra trás e pra trás. Nossa senhora. É, do jeito que ele tava fazendo, parecia fácil. Tá. Vamos tentar de novo. Isso com alvo em movimento, hein, pessoal? Vai, se danar, minha tira. Como é que você me arruma uma bomba dessa? Oh, oh. Peguei, peguei, peguei. Não. Para. Puxei. Tô compensando aqui, pessoal. Não é fácil, não. O controle tem que tá bem, bem, é, bem suave, fi. Ah, agora peguei, 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 peguei. Pegou nada, fi. Ele tá subindo. Peguei, peguei. Tá travado, tá travado, tá travado. Ha, ha. Morreu, cabrito. Morreu. Foi. Foi nada, fi. Ha, ha. Sacanagem. Ah, tem travado de novo. Não acredita, fi. É, eu faço tarde ligado. Fazer o quê, né? Pera aí, pessoal. Já, 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 já que eu já tô ficando ninja. Ha, ha, ha. Ai, ai, ai. Pera aí, pera aí. Eu quero pegar aquele malandro ali. Vai, 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 vai. Um pouquinho pra trás agora. Deixa ele ir pra frente. Opa, destrava. É, fi, tem de praticar, fi. Não é fácil, não. Peguei, peguei. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Agora sim, agora sim. Vocês entenderam aí, né, pessoal? Você tem de ir compensando o movimento até ele ficar em cima. E rezar pra eu não parar ali agora. Ha, ha. Observe que ele tá lá quase na esteira dele, ó, indo pra baixo. Ah, não. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Ah lá, ó. Vai errar. Cadê a contagem? Já era. Pera aí. Deixa eu subir ele um pouquinho pra cima. Eu vou compensar aqui. Tô nem não. Perdi, perdi, perdi. Perdeu, perdeu, perdeu. 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 Pera aí. Esse misto já era. Nossa senhora. Pera aí. Deixa eu tentar o carrinho ali. Travado, 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 travado. Na rodinha. O problema é que o sensor tá em movimento. Olha lá, ó. Vai. E reza. Olha lá, ele tá em movimento, ó. Agora deixa aí ver o que vai acontecer pra vocês entenderem como é que funciona. Você tende compensando os movimentos até... Não vai cair em cima não, filho. Cadê a minha contagem, filho? Tô sem a contagem. Olha o misto lá. Desse jeito não acerta não, filho. Pera aí. Deixa eu ver esse misto. Olha lá pra onde ele tá indo, filho. Ai, 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 filho. Pera aí, pessoal. Normal, normal, normal. Esse trem tá errado. Deixa eu tentar com o free. Cadê o zoom? Você não. Você. O problema é que ele vai entrar numa curva ali. Pera aí, pessoal. Deixa só ele passar da curva ali. Eu já perdi dois tiros. Pera aí. Ah, eu imaginei que esse vídeo ia ser longo, não. Eu achei que ele ia ser curtinho. Eu fiz um pré-teste aqui. Não foi tão longo assim, não. Só que eu tive que esperar ele sair da curva aqui. Naquelas condições ali não tem jeito de atirar nele, não. Não tem. É, eu acho que eu fiz só besteira aqui. Certo. Isso aqui, quando ele tá parado. Beleza. Vamos ver se agora dá certo. Deixa eu tirar essa luz aqui. Vou ligar o laser. Tu achou que eu não liguei foi o laser. Não acredita, viu? Eu tô achando que eu não liguei foi o laser. Agora eu vou habilitar o LCM. Eu tô achando que eu não liguei foi o laser, viu? Não acredito. Tá, tudo bem. Vai, pega. Pega. Vou ter que colocar na TV, filho. Não acredito, filho. Ah, agora vocês morreram. Pera aí. Qualquer um que passar na minha frente, agora morre. Pra trás. Movimento é outro movimento. Vai, vai, vai. Vai, para. 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 Não, não vai dar. Não vai dar. Fica quieto, cara. Desculpa aí, pessoal. Achei que ia ser mais fácil. Devia ter praticado estranho antes. Nossa senhora, que vergonha, filho. É bom que quando vocês estiverem testando, aí vocês vão ver como é que é. Ha, ha. Ai, ai. Ai, ai, ai. Travei. Se você movimentar muito rápido, ele vai mais rápido ainda. Vou tentar descer ele. Descer, filho. Na mesa... Nossa senhora, bem suave. Pega. 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 Peguei, peguei. Não, não pegou, não. Pegou, não. Pegou, não. Pegou, não. De jeito, ele não vai acertar. Vou ter de compensar na mão aqui, pessoal. Não tem jeito, não. Ok, isso aqui não existe. Não existe, não. Olha lá, ele movimentando, ó. Vai. Deixa eu pegar a senha na mão mesmo, pessoal. A contagem. O laser, aquela hora, não tava ligado mesmo, não. Ha, ha, ha. Ai, ai, ai. Olha lá, filho. Que sacanagem. Tô achando que vou ter de abortar esse vídeo, pessoal. Desse jeito, ele não vai acertar ninguém, filho. Olha, quando você tenta ir movimentar aí, que a coisa fica pior. 15. O missus nem sabe pra onde tá ele, coitado. Agora sim. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei. Agora sim, o final vai entrar, amor. E mesmo assim, tá movimentando. Olha lá, filho. Ah, sua senhora. Ah, cruz credo, meu puto aqui. Parou, filho. Tem que praticar mesmo, filho. Desculpa aí, pessoal. Nossa senhora, 15 minutos, filho. Vou ter que cortar umas partes do vídeo. Beleza, beleza. Nossa senhora, filho. Agora que as baratas pararam, agora é beleza, filho. Nossa senhora, filho. Pera aí. Quem tá pra cá? Não tem? Tem dois. Opa, deixa eu pegar esses dois aqui pra ele ver. É, vou mostrar um negócio. Quer ver? Olha o laser aqui, ó. Deixa eu colocar bem de perto. Observe que ele tá movimentando. Olha lá, ó. Se você ligar o LCM, olha lá, travou. É lógico que por o alvo em movimento, a história é outra, né? Você viu a dificuldade, viu? Vai, amigão. Agora é café e biscoito com desvoto. Travadinho, viu? 9.1. Nossa senhora, eu tô bem longe, viu? O cara nem sabe de onde tá vendo o cheiro. Você viu a dificuldade, cara? Nossa, eu não vou nem fazer outro vídeo. Vocês entenderam, né, pessoal? Você tem que colocar o sensor em cima e ir compensando com a mão até ele ficar na mesma velocidade. Nossa senhora, viu? Imaginei que ia ser difícil, não. Eu tinha feito um pré-teste aqui e tinha ficado mais ou menos. Aí eu falei, não, já sei como é que funciona. Mas nada, viu? Tem que praticar, viu? Ah, cadê o outro? Olha lá, tá quieto. Eu não entendo esses caras aqui, não, viu? Esses alvos aqui do DCS é foda, viu? O outro do lado tá levando o tiro. O cara tá parado, viu? Olha lá, travadinho. Nem mexe. Agora é no mexe, né? O árbitro tá em movimento, né? Eu, se eu não me engano, vai ter vídeo meu. Eu não sei se vai estar pra frente ou pra trás desse aqui. Que eu tava reclamando justamente disso. Eu lembro que nos vídeos que eu tava colocando do Matt Egney, tinha falado alguma coisa. Eu só não tinha, era lido. Ou seja, é tempo, pessoal. Isso aqui não tem jeito. Você tem que ter tempo pra ler e descobrir as coisas. Falar, opa! Resolvi isso aqui. Deixa eu postar pra galera. Olha lá, travadinho. 10 pro impacto. Mas basicamente é, você liga o laser, assona o LCM, ah, não erra mesmo. Assona o LCM e vai e tenta e faz esses movimentos aqui, ó. Isso aqui, ó, é suave. É meio milímetro de meio milímetro. Até ele ficar na mesma velocidade do alvo. Peraí, mano, o que eu entendi foi isso. Peraí, só pega mais um aqui, pessoal. Depois de um tempão desse, não vou perder um alvo agora, filho. Eu, hein? Com escredo, travado, fogo. Vai lá, amigão. Resolva esse tempo pra mim. Olha lá, lá na frente, lá. Rapaz do céu. Eu achei que ia ser mais fácil. Ah, é. Eu tava comentando. Eu tinha visto o vídeo do Matt Egney de um gringo. Eu não lembro qual. E ele tava, ele nem tava travando o alvo. Ele tava falando e colocando o sensor em cima pra pessoa entender. E realmente, não é fácil mesmo, não. Eu acho que tem de praticar, viu? Você tem que ter a mão muito suave, viu? Tem que ser pior que um astronauta na hora de conectá-lo na estação. Pronto, pessoal. Fim da história. Nossa senhora. Eu vou fazer outro vídeo só do LCM. Vou fazer lá no Cáucaso. Lá é mais tranquilo. O deserto aqui tá esquentando a cabeça da gente. Eu vou até dar uma revista no... Dá uma... Dá uma olhada no vídeo aí pra ver se eu tenho de refazer. Deixa eu desligar esse laser aqui. Pronto, desligado. Eu achei que iria ser mais fácil, viu? Quatro alvos. Pera aí, deixa eu confirmar que distância que eu tô aqui. 9.1... 9.2. Nossa senhora. 9 quilômetros. Eu tô pegando os caras de tão longe assim, viu? Rapaz, não vou chegar nem mais perto. Desculpa, pessoal. O vídeo foi logo, mas vocês viram por quê, né? Que negócio que eu não falei. Era o segundo vídeo. Era o segundo vídeo que eu tava fazendo. O primeiro... Eu fiz um teste, que pra vocês não é vídeo, mas pra mim foi. Tá guardado aqui. E esse aqui agora. Eu achei que tava mais fácil, viu? O problema é que eu coloquei eles numa curva ali e tava com pressa. Falei, se eu não travar nele rápido, ele vai dar a curva e vai demorar. Mas vocês entenderam, né? Deixa eu mostrar aqui. Ligo o laser. Assono o LCM. E vai movimentando aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Aqui, ó. Eu vou acelerar pra esquerda. Olha lá. Observe que ele tá andando mais rápido. Vai reduzindo, ó. Vai reduzindo. Vai reduzindo. Vai reduzindo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que você tá vendo, né? Aqui, ó. Tá vendo que ele tá rápido? Vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. Vai reduzindo. Até... Até ele ficar na mesma velocidade do alvo. Na verdade, ele não trava. Pelo que eu entendi, ele fica em cima do alvo. No meu caso ali, como a coisa tinha... Eu tava com pressa. Falei, sabe? Uma coisa. Eu vou atirar e vou compensar com a mão. Foi o que eu fiz. Olha lá, ó. Eu tô puxando agora pra direita. Olha lá. Quase que ele para. Você veio acelerar ele? Olha lá, ó. Entendeu a lógica do LCM? Isso para alvo em movimento. Tô reduzindo. Tô reduzindo. Tô reduzindo. Tô reduzindo. Tô reduzindo. Até ele ficar na mesma velocidade do alvo. Isso é para alvo em movimento, pessoal. Eu vou fazer um vídeo lá no... No Cáucas. Não preciso. Porque a lógica aqui já mostrou. Beleza, pessoal? Naquele esquema. Não esqueça de... Compartilhar o vídeo. Ha, ha. Não esqueça de assinar o canal. Ha, ha. Sabe como é que é o pessoal do Outubro? Eles acham que a gente é... Empregado deles, velho. Valeu, pessoal. Valeu. Fui. Ó, pairado, velho. É, velho. Quando é piloto é outra coisa. Que dia eu ia conseguir isso aqui? Não tô na pausa, não, pessoal. Você quer ver? Era o piloto aí que tava pilotando pra mim. É, velho. Que dia eu ia fazer isso? Vai demorar, pessoal. Valeu. Fui. Uhul. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho.